E hoje o nosso vídeo é muito especial, porque essa semana do Maui fez um menino de vida. A gente resolveu fazer um vídeo só homenageando o Maui. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Já tomei remédio. Já estou bom. E nós já estamos preparando para a nossa próxima etapa da Expedição Biomas.